A taxa de desemprego no trimestre, que engloba os meses de outubro, novembro e dezembro, ficou em 11,6% e é a menor registrada no ano passado. A queda em relação ao trimestre de julho a setembro foi de 0,3 ponto percentual. Em comparação com o mesmo trimestre de 2017, o quadro se manteve praticamente inalterado. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Também houve queda de 0,4 ponto percentual na taxa média de desocupação no Brasil. Saiu de 12,7 em 2017 para 12,3 em 2018. Esses números mostram uma reversão da tendência observada desde 2015. O mercado de trabalho, segundo a PNAD Contínua, mostrou que 2018 foi um ano com redução da desocupação, com aumento do número de pessoas ocupadas. Consequentemente, mostra uma taxa de desocupação menor na comparação com 2017. Os dados da PNAD Contínua mostram que nos últimos três meses de 2018, 381 mil pessoas conseguiram voltar ao mercado de trabalho, um crescimento de 0,4% em relação ao trimestre anterior. Com isso, 93 milhões de pessoas fecharam o ano passado com uma ocupação. Se comparado com o mesmo trimestre de 2017, o aumento foi ainda maior, 1%. Uma diferença de 894 mil cidadãos que voltaram a ter algum rendimento. Ao longo de 2018, a taxa média de ocupação cresceu 1,3% em relação a 2017, ao passar de 90,6 milhões para 91,9 milhões de pessoas ocupadas. A população desocupada, por sua vez, teve uma diminuição de 2,4%. Foram quase 300 mil pessoas em relação ao trimestre de julho a setembro. No confronto com a igual trimestre de 2017, houve estabilidade. Para os analistas, essa queda do desemprego observada nos últimos meses, ainda que de forma tímida e com uma informalidade significativa, mostra uma recuperação da economia. O que significa uma maior esperança para 2019.